E aí, Youtubers, como é que estão? Tudo bem? Primeiramente, estou falando um pouquinho mais baixo, porque já são 3 horas da manhã. É, Davi, você grava seus vídeos de madrugada? Sim, eu gravo seus vídeos de madrugada, porque é o único tempo livre que eu tenho para gravar. Bom, estou gravando esse vídeo despretensio... despre... despretensiosamente. Por quê? Porque eu já fazia muito tempo que eu não gravava. A última coisa que eu postei foi de galileu e foi de gravações antigas e que não estava gravando aqui para postar. Bom, hoje é uma segunda-feira. Na verdade, hoje é a madrugada de terça-feira. E por que eu estou gravando esse vídeo? Para dar um oi para vocês e para explicar um pouquinho do meu sumiço. Eu sei que eu estou devendo para vocês ainda... Eu sou Júlio. Eu sei que ainda estou devendo o último vídeo de uma viagem minha que eu fiz há muito tempo atrás. Para quem não sabe, eu já passei por dois processos. Que foi o de... O burrei. Que ainda vai ser editado. E... Vai ser todo editado, tá? Para ser lançado no canal, para ser um trabalhinho. E o processo de galileu também. Que foi uma peça que eu fiz, uma cena que eu fiz. Para o meu quinto semestre. Bom, agora eu já estou em um outro processo. Ainda não tem o nome certo, que é inspirado em Pina Bausch. Para quem não conhece Pina Bausch, é uma dançarina e coreógrafa alemã. Morreu-se recentemente, não me engano, morreu em 2009. Bom, e é isso. Eu vou trabalhar agora com a estética do dança-teatro. Enfim... O que que eu estou fazendo agora, já que isso se chama um diário, eu vou mostrar para vocês o que eu estou fazendo agora. Bom, vem cá comigo. Show. Bom, ali está o cenário que vocês tanto conhecem. Esse aqui é o projeto de ensinação. A gente tem que fazer um projeto. Não é só fazer a cena e pronto. A gente tem que entregar esse projetinho aqui para os nossos professores. E o que que tem nesse projeto? Apresentação, introdução, autor, que ainda não terminei, é uma parte que é menos criativa. Não sei se vocês estão vendo aqui. Cadê? Foca, foca, foca aqui. Tem as metas de trabalho, objetivos, relevância, ingressão. Você tem que explicar o porquê que seu trabalho é importante, né? Então, se não bastasse isso. Estética e concepção do seu trabalho, do seu projeto. A metodologia que vai ser aplicada durante os ensaios. Vocês podem ver aqui que eu vou utilizar um pouco do Tai Chi. Do Aikido, da Esgrima, aqui. Aikido, Esgrima, enfim. O cronograma, os anexos, a fonte de pesquisa e outras coisinhas ainda que eu não fiz. Olha só. Que hora são, né? São duas e quarenta e oito. Do dia vinte e quatro. Feliz São João, pra você que curte São João. E, bom, esse é um pouquinho da minha mesa de trabalho aqui. Ela tá um pouquinho bagunçada. Isso é uma xícara de café. Aqui é o diagrama que eu tô colocando no projeto. Não sei se dá pra vocês verem. Eu vou abordar ciclos. Mostrando o nome da peça. Aqui. E aqui, alguns dos livrinhos que eu tô estudando. Tem na Bausch. Ok. Aí vocês já viram lá como é que tá o meu trabalho. E quais são os livros que eu tô utilizando pra me basear? Essa aqui. História do Mundo. Uma breve História do Mundo. De Galfrey Blanen. Blanen. Ok. Esse é um livrinho que... Um bom livro que mostra de uma forma bem didática, bem interessante. É um panorama de como a humanidade veio desde a época mais primitiva. Veio evoluindo a expansão dela, das culturas. É bem interessante. Tem muita coisa a ver. Tem essa aqui. Eduardo Galeano. Memórias del Fuego. Não sei se dá pra focar. Memórias do Fuego, de Eduardo Galeano. É uma versão em espanhol. É bem interessante também. Recomendo ler. É muito melhor. Tem essa aqui. Pina Bausch. Da Fabio Cipriano. Tem bastante coisa. Muito bem ilustrado com as coreografias dela. Ok. É um excelente livro. Peguei lá na biblioteca da Ufiba. E... Esse último também. Que tá me ajudando em duas coisas. Em um... Em outro projeto que eu tô envolvido de fotografia. E nesse também. Que é a fotografia. Aqui. A fotografia entre documento e arte contemporânea. É bem interessante. Passa algumas coisas do fotogornalismo. Eu não terminei de ler. Mas eu também recomendo. Bom. São essas quatro dicas de leitura. Que eu tenho pra dar pra vocês. E... Bom. É isso. A gente não vai me estender muito nesse... No... No vídeo. Não vou me estender muito no vídeo. E... Espero que a gente se veja em breve. E tô levando pra vocês... A vida da Chapada. O Burrei. E Galileu ainda. E agora já tô entrando. Pra vocês verem. Já tô entrando em outro processo. Então já não tá dando tanto tempo assim. Então... Um beijão. Até a próxima. Tchau, tchau. E eu esqueci de uma coisa. Se vocês gostarem do vídeo. Clique em gostei. Se inscreva no canal aqui embaixo. Se inscrever ajuda muito o canal a crescer. Eu tô olhando pra lá porque tem uma tela aqui da cama. Tem que fazer pra cá. Se inscreva no canal. Tem minha página no Facebook. Facebook.com.br Diário do Diretor. Twitter. Instagram. Se quiserem me seguir lá. Twitter. Eu não uso muito o Instagram. Posto uma coisa de vez em quando. E... Bom. É isso aí. Compartilhe o canal. Se quiser falar uma coisa. Utilize os comentários à vontade. Se quiser perguntar também. Utilize à vontade. Tá bom? Agora sim. Tchau, tchau. Beijo.